Participação e representatividade feminina na política. Pronto, conquistamos o voto para mulheres e agora temos participação e representação iguais na política, certo? Não. Apesar das determinações legislativas e de representarmos mais de metade da população eleitora brasileira, as mulheres ainda não possuem representação proporcional na política. Hoje, o Brasil é o centésimo décimo sexto em ranking de 190 nações no quesito participação feminina no parlamento. Em nossa história, apenas uma mulher foi eleita presidente e em todo o mundo, análises parecidas apontam que as esferas de poder são esferas de sexismo. A maioria das posições de poder em governos, empresas, clubes ou associações é ocupada por homens. Trata-se de um retrato do patriarcado que normaliza a condução das decisões por homens, seja nos âmbitos pessoal, social, econômico ou político, independentemente de se a realidade da maioria representada e impactada por tais decisões seja simetricamente oposta a desses indivíduos. No Brasil, assim como em outros países, existe uma resistência à presença da mulher na política. Pelas regras eleitorais brasileiras em vigência, nenhum dos sexos pode dispor de mais de 70% das candidaturas partidárias. Na prática, isso deveria significar que no mínimo 30% das vagas deveriam ser ocupadas por mulheres. No entanto, o percentual de mulheres eleitas tem sido consistentemente inferior a isso. Na Câmara dos Deputados, de 513 cadeiras, apenas 51 são ocupadas por mulheres, enquanto no Senado Federal, do total de 81 vagas, contamos somente com 13 senadoras. Nas eleições, segundo o levantamento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, mulheres representam apenas 31% dos concorrentes, apesar das leis que determinam cotas para as candidaturas de cada partido. A estrutura partidária dificulta a eleição das mulheres que se candidatam. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, os partidos geralmente não investem no crescimento de mulheres dentro de seus quadros e convidam candidatas com poucos meses antes do início das campanhas, o que demonstra baixo interesse em chances reais de vitória feminina nas urnas. O senso comum e a mídia também influenciam muito na dificuldade persistente de se ter mulheres nos cargos políticos. O ineditismo da eleição de uma mulher para a presidência, em 2011, por exemplo, trouxe discussões emblemáticas sobre a situação da mulher em relação ao poder. Foram vários os estereótipos desqualificadores da capacidade das mulheres lançadas a Dilma Rousseff. Fatos igualmente emblemáticos acontecem no plenário. A decisão de Manuela Dávila, deputada estadual do Rio Grande do Sul, de amamentar a filha durante uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa gerou controvérsias públicas. Ainda é comum ouvir parlamentares homens abertamente depreciando ou ameaçando suas colegas. Esses exemplos mostram o quanto os preconceitos continuam arraigados e se apresentam às vezes de modo mais explícito, outras de maneira disfarçada e tênue. Os vícios do sistema eleitoral brasileiro são estruturais. A dinâmica existente mantém os homens na centralidade do poder e as mulheres à margem deles. É preciso repensar essa estrutura política no Brasil e incluir a perspectiva de gênero no trabalho de mulheres e homens na gestão pública. É necessário discutir a paridade de gênero como uma estratégia para eliminar obstáculos sexistas que impedem as mulheres de viver com igualdade e como formuladoras, negociadoras e executoras de políticas públicas. As mulheres são mais da metade da população brasileira e o que se espera é que elas estejam nas arenas de poder de todas as esferas governamentais e institucionais. Cada mulher que sobe, leva muitas com ela. Cada mulher que cumpre seu mandato no governo, inspira mais mulheres. E isso é positivo para a sociedade no geral. Michelle Batchelet, presidente chilena, já afirmou Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Música 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 Música